Passa do meu lado e nem olha pra mim Com essa cara de menina finge não estar afim Eu sei que no fundo que queres, queres mim Do teu lado eu sei que posso te fazer feliz É, meu cabelo colorido, teu sorriso mais bonito Teu olhar que domina o meu domínio O teu cheiro mais cheiroso me conquista a cada dia Vem, vem minha menina Olha quando eu passo, passo lento Seu corpo confeta, vem fazer um delirar Faz conta que eu venho do ponto Pra que seu coraçãozinho eu possa conquistar Eu sei que no fundo que queres, 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 queres Queres voar, com arco-íris no céu e as estrelas no mar Meu cabelo colorido, teu sorriso mais bonito Teu olhar que domina o meu domínio O teu cheiro mais cheiroso me conquista a cada dia Vem, vem minha menina Meu cabelo colorido, teu sorriso mais bonito Teu olhar que domina o meu domínio O teu cheiro mais cheiroso me conquista a cada dia Vem, vem minha menina É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto do que é um fogo sozinho É um fogo sozinho São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no meu coração No meu coração É um fogo sozinho da 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 yeah yeah 差 szó Catına urtout elf h f f f f f f f